Sabe o que eu estou aqui trazendo mais vídeo para vocês e dessa vez meus queridos você aí que é streamer você que é criador de conteúdo você quer aqueles emojis para você colocar no seu canal e você aí não sabe desenhar ou você tá sem grana no momento para pagar alguém para fazer aqueles emojis especiais para você você pode girar esses emojis através de uma inteligência artificial gratuitamente rápido fácil e colocar diretamente no seu canal por exemplo lá na roxinha ou enfim outros canais que você tem até no discord né você pode colocar motos então fica a seu critério tá para isso meus queridos a gente vai utilizar a inteligência artificial do bing tá então basta você acessar a inteligência artificial do bing vocês estão vendo ela aqui nesse momento e a gente vai utilizar uma descrição aí para você poder criar seus conteúdos e é o seguinte a descrição eu vou deixar aqui para vocês tá vai estar aqui na descrição do vídeo e claro você pode até colocar em português você pode porém ele vai entender melhor em inglês e aí nesse caso eu recomendo você abrir um google tradutor qualquer coisa e ali você digita o que você quer e depois cola junto porque é o seguinte o que é importante você não alterar aqui na minha opinião o final que é o grey background né para você ficar mais fácil de recortar depois em um programa e aí o sticker illustration que é o que vai fazer a mágica aqui a descrição do meio fica a critério seu de como você vai fazer por exemplo aqui eu coloquei né que era um jovem de uns 22 anos de cabelo castanho e topete tava assustado com medo enfim e aí ele fez esses emojis aqui que vocês estão vendo então fica a seu critério de como você pode fazer isso eu vou fazer mais uma geração já vou mostrar para você como você vai tirar o fundo se você não souber mexer com alguma coisa em relação a isso que vai estar aqui na descrição também para vocês o 7 que é o fotopia que a gente vai usar aqui é praticamente um photoshop online como eu coloquei uma nova descrição agora que é de um robô aqui eu tô tocando bateria e meus queridos se você tiver em dúvidas aquelas moedinhas aqui na direita que são essas moedinhas douradas elas servem para quê elas ajudam a sua imagem a gerar mais rápido tá no momento que você acabar você pode continuar porém as suas imagens elas vão demorar um pouquinho mais para serem geradas olha já criou aqui o nosso robôzinho tocando bateria ele tocou colocou uns resultados bem legais eu acho que eu gostei mais do primeiro que me chama mais atenção e aí inclusive ele salva aqui do lado ó o seu sua descrição se você quiser mexer e tal então vou fazer a gente vou baixar esse aqui pronto baixei e aí a gente vai ali para fotopia bem simples tá mas querido você tá aqui no fotopia ele funciona como um photoshop como eu mencionei você vai abrir aquele arquivo que você baixou ali tá prontinho abrir meu arquivo e aqui é simples você vem nessa ferramenta aqui do lado ou você aperta a tecla w você vai selecionar com ela o fundo que tá em cinza e vai apertar de LED no seu teclado e aí você já recortou aqui basicamente ele pode estar ele pode não ficar tão perfeito às vezes mas já vai ajudar bastante você já recortou aqui o contorno do sticker do seu emote né enfim e depois basta você vir aqui vou exportar png e aí você tem que cuidar só que o tamanho você também tá 1.1 né eu recomendo vocês deixarem aqui sempre a um mega um pouco menos de um mega então baixa um pouco a qualidade do arquivo qualquer coisa porque daí por exemplo a roxinha lá ela só arquivo de apenas até um mega para você upar o seu emote né então se você tá pensando em fazer já para lá tenta sempre manter em mente que seu arquivo só pode ter no máximo um mega beleza então é basicamente isso basta você lá no site agora upar esse esse seu emote que você acabou de criar através de uma inteligência oficial e brinque em à vontade tá é muito legal muito simples e rápido basta vocês alterar aquela descrição no meio em inglês e consegui lembrando quanto mais detalhes vocês poderem dar melhor vai ficar tá aí aí ela trabalha com detalhes então quanto mais detalhes se você for melhor vai ser enfim meus queridos é isso espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha ajudado qualquer dúvida deixa aqui na descrição e isso agora falou e fui